E surge mais uma. Sete horas e oito minutos agora, um assaltante chutou a bicicleta de um homem e derrubou a vítima, que sofreu uma fratura. Testemunhas agrediram e prenderam o suspeito. É aquela velha coisa, né? Justiça com as próprias mãos. Um bandido acostumado a atacar ciclistas e moradores que passavam por esta ciclovia no bairro Cristo Rei, em Curitiba. Ciclistas que já nem frequentavam mais a região com medo. Bandido que ficou conhecido como ladrão da ciclovia. Entre a noite e a madrugada ele entrou em ação novamente, só que se deu mal e foi preso. O assaltante empurrou um homem de 43 anos. Ele caiu da bicicleta e sofreu vários ferimentos. Tem uma parte da ciclovia um pouco escura e de repente, quando eu percebi, eu já estava caindo no chão. Não sei se eu fui empurrado, fui chutado, fui derrubado no chão. Aí o rapaz tentou sair com a bicicleta, ele puxou a bicicleta das minhas mãos, porque estava presa na sapatilha. E aí ele conseguiu tirar a bicicleta e aí quando eu fui para cima dele, ele me mostrou uma faca, algum objeto que ele tinha na cintura. Seguranças que trabalham no bairro prenderam o ladrão e a polícia militar foi chamada. A vítima inconformada correu atrás do ladrão gritando por socorro e pedindo ajuda aos populares que estavam perto ali também, porque é uma região que envolve também bastante ciclista ou pessoas ali fazendo atividade física também. E gritando por socorro, recebeu a ajuda de populares que auxiliaram ali na contenção e na prisão desse ladrão e posterior ali recuperação do bem. O assaltante foi levado à central de flagrantes da capital. Ele saiu da cadeia dois meses. Faz mais de dez anos que eu ando por ali, sempre passo por ali. Nunca vi nada estranho, nem alguém, algum relato assim. Mas hoje, depois que aconteceu esse aí, é o pessoal ali do entorno que a gente começou a conversar com os vizinhos, com os moradores. Parece que esse mesmo cidadão já tinha feito vários outros furtos ali na região, ali no mesmo local. O ciclista passou por exames. É, agora, pelo que eu estou sabendo aqui, vou ter que passar para uma cirurgia, né? Você viu ali o braço do jeito que ficou e é isso, né? Fazer o quê? Sete horas e dez minutos, o motorista...